Para, mãe! Vai, filha do Silvio! Vai filha do Silvio, vai! Uma bicha! É a ligação perdida da tua mãe Uhuuu Uhuuu É, manda Vem no carro Viiiish Olha o bicho Olha o bicho Que? Eu tava chorando Vem aqui o bom, Rodrigo Que? Manda o Rodrigo vir aí Rodrigo Vem aqui Ah, para de graça Não vai não, não, para Rodrigo, você é o maior pesado Pô, ele pesa demais Ele pesa o mesmo peso Fazer força galera Ele e o carro é a mesma coisa Dobre o peso O carro tá dobrado Ah, vai Com você dentro vai ir até 3 Vai ali Débora Ah, deixa eu ir aqui ó Melhor posição Ah Não dá bem aqui Uhuuu Uhuuu Pera aí Pera aí Eu vim pra isso gente vai ficar mais gás Ah Calga a boca Lá E ai Pim Segura pra ele Falta, chega A Patrice adora uma forteira Olha lá Vira a câmera Vira a câmera Chegada no forteiro vai gente, vai gente, tá sentindo firmeza gente, tá filmando o burro, não precisa ficar o resto da vida, não, mas você não, solta o freio, soltou, tá soltado, força, agora vai, vou quebrar essa máquina, ai caramba, ô Bruna, fala que você é um homem, vai filmando o meu aí, ó, opa, galera, o Pim não faz nada, subindo pra dar uma assistência, dá um oi Pim, dá um oi Pim, galera, ele é uma celebridade, corre da câmera, só o periquitão lá embaixo não chegou, caralho ae, o único estímulo veio, dois homens não vai da frente pegou? cuidado, batia no carro nada, nada tô suada, velho a Bruna não tá fazendo nada, filme você, inútil vira de frente, vira de frente, ai aqui mesmo, fica acertado cuidado, Rodrigo pegou? agora sai daí pegou? vai pegar agora a luz empurrou fecha a porteira, Marcos, fecha lá fecha lá, Patrícia vamos lá, Thiago, eu fecho com você não tô dando nada, não adianta é bateria, cara até a luz do painel não acende mais aqui, olha onde decendi olha, espera, espera, desliga tudo ai esse aqui não tá dando sinal já? tl que sinal de vida? sim, não mas por que fez esse barulho? não, por causa desse bagulho aqui, eu tinha ligado Eu quero ver ficar meio destrair esse carro. Deixa no acostamento. No acostamento. É um acostamento aqui. É, 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 tá difícil o negócio aqui. É um acostamento da castela, mano. Não sei, eu nunca parei no acostamento da castela. Todo mundo fica pelado aí. É. Entra aí, velho. Não dá, não adianta tranquilo. Ah, leva até lá só. É. Ainda não empurra agora. Deixa lá e deixa em outro lugar. Lá, daí passa algum caminhão, eu peço pra pegar um cabo de aço, alguma coidinha e levar, me puxando. Calma aí, vamos ficar assim lá na beira da estrada. Nossa, tem mais uma coca ali, mano. Bora as quatro pizzas aqui atrás, mano. Vou dar uma carona aí.